e mais a cabeça pra subir um punho desse que é um punho mais enjeladinho de mexer né ou se você quiser só você dá uma pequena passada no local com o palinho por cima né e o ferro bem lembrando o rapaz mandou um vídeo pra mim eu vendo esse vídeo ele costurando botar desmanchando é que ele falou pra mim que é muito difícil após desmancha que tem mais dificuldade e muitas vezes ele tá pagando alguém para desmanchar e ele tá tentando costurar e não tá dando conta o que acontece jovem você está começando a costurar você tem que ter gostar de trabalhar a parte de desmanche eu tava vendo muita pessoa aí que não gosta de trabalhar com a parte de esmanche isso é o fundamental para você entender o corte você entendeu acerto então é importante a pessoa que desmancha ela tem que saber projetar as suas partes desmanchadas então ele pode desmanchar hoje e fazer a peça daqui três quatro dias que ele vai saber que naquele corte ele vai ter uma ligação a pessoa que desmancha e passa para outra fazer não tem o mesmo sentido então vou tá fazendo esse trabalho aqui pra você na parte de esmancha até pensei nisso agora vou tá fazendo essa subindo o comprimento dessa manga aqui com esse trabalho certo mancha essa parte aqui queria conversar com a pessoa aí em cima desse ponto de resposta o vídeo você tem que tá fazendo e analisando então um punho de uma roupa de esqui um blusão de esqui aqui você vê que ele desconectado certo e aqui eu tenho um punho de normal mas eu tenho que subir o comprimento dele essa peça para cá certo mas ela tem tudo o trabalho por dentro tá todo estilosa Paulo olha aqui 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 e vou ter que subir ela aqui ela é toda trabalhada ela é térmica aqui eu tenho um detalhe aqui que eu posso pegar desmanchei ela tudo tirei desacoplei essa parte do punho não preciso tirar essa parte do forro que está conectado aqui posso deixar ela aqui certo e ela tem um trabalho aqui deixa eu ver se está dando para mostrar talvez eu tenho que virar a câmera um pouco agora eu peguei uma luz aqui motocão danada logo logo eu vou ter que ir embora da cidade é que eu quero ir para um lugar mais silencioso é mais dois anos aqui então você tem que levar a costura um movimento voltando aquele ponto de resposta que eu estava te falando no vídeo que o rapaz me perguntou muitas vezes um amigo meu um aluno que pega uma dica comigo aí falou mas você está conversando um assunto você mudou para outro é desse jeito cara a mentalidade você tem que você pode segurar ela então aqui eu não tirei deixei a pós no forro olha para você ver né tem gente que arranca o a paradinha do 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 punho aqui que o cara criou tão bem feito o estilista que criou para subir o punho para quebrar a cabeça falar um quarto que dá para fazer esse serviço do ar esse punho ele já sai para 30 40 60 reais aí para uma subida de punho esse conjunto aqui eu peguei um conjunto maior uma roupa total de esqui barra cintura um conjunto maior um conjunto maior aqui você calcula o tempo mínimo que você vai trabalhar na peça muita vezes a primeira peça você vai ter massa e vai ficar duas horas três horas na peça é quando você começa a fazer muita negada e perguntando pra mim é quanto tempo que demora você aprender rapaz aqui você não pediu nada para os outros entendeu né o pintor o marcimento eu não pedi isso você trabalha em cima de e aí você vê que eu estou isolando aqui juntando essa parte aqui eu peguei e tirei aqui para depois eu não ter dificuldade fica um paninho solto aqui eu vi aqui e a linha ali já coloquei os dois aqui para não ter perigo de x4 segurei o ponto de resposta né deixa aqui certo posso vir aqui aqui a linha está bem fraca aqui juntar aqui só pode puxar e chegar porque eu mudei a pontuação de mim um pouco né isso é normal então essa parte aqui você não precisa mexer nela tá vendo ó olha aqui ó tá prontinha cara ó quebrei uma barreira quantos minutos nós estamos mexendo nessa peça não tem 5 a parte aqui então eu tenho que subir aqui eu fiz a marcação no anel né o fio tanto que tem que subir então vou tirar nessa parte aqui aqui eu já tô calculando que vai entrar mais um e aí e aí então ela vem aqui não é isso puxa ela aqui ó não precisava ter aberto aqui eu abri aqui não tem problema tanto que você tirou aqui você tem que tirar aqui tá certo então eu não mexi nada aqui isso aqui é roupa de esquina pessoal daquela pararia meio louca de rio e aí olha aí mas você nunca foi neve pra quê que é neve rapaz eu gosto de rir não dá doido de cachoeira pra deixar água eu não faço mais isso pode dar moleque na infância mais daquela de rio mesmo tomar banho e rio era rio todo dia fica na dano debaixo de troco debaixo de pau você é doido rapaz eu não faço nunca isso mas eu fiz muita loucura aí você já pensa que é pouco cara daquela época lá nadando lá dentro do rio lá o troco podia ter pegado eu lá vou tirar menos um pouquinho que eu tirei aqui ó ali tava o velho alocado é então aqui eu vou passar a costurinha segurando e você tem que tá pensando na costura rapaz tem que tá pensando ali nas suas moldas você tem que tá pensando nos treinos tem gente que tá costurando tá pensando em outra paradinha outras coisas aí tem que pensar no que você quer não essa pergunta que ele me falou aí você tem que ele me falou e é essa paradinha que ele falou aí ó o cara tá pensando tá querendo costurar e pensar em outras coisas pensando na na balada pensando no carro tem que pensar nesses treinos não tem que pensar em produzir se não produzir se não faz tem que levar uns cortes ali pra mulher montar pra mim você pode trabalhar na ideia também depois que você ficar bom no trem você pode ser um cortador profissional tá trabalhando nessas ideias aí tem muitos vídeos no canal você pode ser um cortador profissional você corta os tecidos e leva as pessoas montarem pro seu na facção você trabalha com corte bonitinho e leva umas peças pré montadas pra pessoa você terá sucesso sucesso não deve você terá sucesso o que você está observando eu estou observando aqui ó é a posição aqui da manga aqui ó ali sempre tem a outra manga né porque ela tem uma paradinha aqui no dedo dela aqui ó entendeu ó aqui ó aqui ó aqui o cara mas é assim ó deixa eu pegar a outra manga dá uma conferida eu vou estar fazendo a outra é isso aí certíssimo eu não ponto eu não tô certo eu não ponto agudo tá e que eu demorei até um pouquinho mais 15 minutos pra fazer essa peça é porque eu tô gravando rapaz aí eu tô parando aqui pra te mostrar e até eu falar da gente então demora um pouquinho mesmo mas isso aqui é 5, 6 minutos eu detono uma manga desce pra outra 5, 6 mas muita vez que você tá começando você vai demorar aí duas horas não tem problema isso é normal você vai treinar a habilidade de concentração também você tem que tá pensando na peça você vê aqui que eu tirei né todo o processo se você for algum dia for mexer num punho de uma roupa de esqui um cara levar pra você um playboy gosta de esquiar na neve vai pegar 120km por hora na neve você pode tá fazendo esse trabalho que isso que é importante é porque o filete da Amanda segura porque esse trabalho pode levar a morte do cara se ele estiver grande demais vai atrapalhar ele segurar tem que ficar no padrão certinho pode colocar aí na tabela de preço também aí roupa de panela aqui tem uma realidade aqui que muito louca eu cortei mas ele tem uma virinha assim ó tem que encaixar depois né aqui então o que que eu posso fazer tá na posição certa aqui você pode fechar aqui eu vou tá fechando que eu não precisava ter aberto essa realidade aqui né mas pra fechar ele aqui eu vou começar pregando ele primeiro depois estarei fechando ele uma coisa bacana vem aqui ó joga ele por dentro certo pode deixar ele bem aberto mesmo ainda bem que eles fizeram essa peça aqui e essa peça aqui eles não deixaram daquela ou daquela daquela cola serve também pra esse material tá utilizando muito em bermuda em bermuda agora vem cá só passar em cima da costura um pouquinho pra cá da costura aqui ó eu posso depois como agora eu gosto de deixar essa parte aqui porque eu preciso abrir um pouco do outro forrinho nela nem nada então tem essa parte aqui por dentro eu vou lá puxa ela aqui ó vem cá e engata aqui é tipo uma camisinha cara o gafo inteligente é querer ter camisinha pra cavalo o cara queria ter camisinha pra cavalo tá tá aqui você só embocar ele aqui ó joga ele aqui por dentro você sabe certinho não deixa virar nem nada vem cá e liga os dois aqui de novo olha a chupeta aqui da bebida olha um dia você podia fazer uma roupa de fazer uma roupa de esqui isso é anos rapaz pra fazer um vídeo desse é doido? é anos um ano você estuda só modelar só pra criar modelar de uma peça dessa aqui ó é um ano você pode tá diminuindo o processo de um ano arrumando uma roupa de esqui desmontando ela e catalogando ela né fazendo as peças olhando o conteúdo por dentro você sabe por dentro que vai umas navaias dessas ali por dentro é pegando a roupa aí dessa aí depois você prender fazer uma roupona dessa aqui é mini cacetada rapaz 1900 pra lá dependendo do material que você utilizar na peça mas acontece que se estudar aí uns 2, 3 anos aí pra você ter uma uma marca de roupa de esqui ué mas é pra poucos mesmo que tem que comprar pra que todo mundo quer ir lá pra andar no esqui aí não tem graça poucos mesmo você só vai entrar na opção de criar solzinho ó você vê que eu comecei cedo eu comecei cedo eu comecei cedo mas claro tem que produzir eu tenho que dar duas camisas já projetadinha ali já cortadinha né dez dias atrás tem que fazer duas hoje e tenho que cortar duas pra deixar pra daqui a dez dias vou tomar meu café né que dá posso dar sete às oito e trabalhar um pouco dá como fazer ali ó isso é um cunho aqui ó um cunho é um top desse é mais complicado mas depende da qualidade do tempo que você trabalha você pode trabalhar por hora e ele é moleque e a pauleira martini da escola de alfaiates né um conteúdo aí sempre atualizado pra você de costura olha aqui ele é moleque você pode fazer jaqueta pra motoqueiro e ganhar dinheiro aí tem que focar só na porra da jaqueta não quero fazer jaqueta quero fazer calça quero fazer calcinha nada é um elemento focou criptografou entendeu e logo aqui pro vento aqui ó aqui você só deixei um espacinho aqui você vai ter que trabalhar aqui ó rapaz não gosta de pessoas desse jeito não gosta de pessoas profissionais em tudo no cheiro no cheiro até no cheiro da bosta o cara tem que ter o cheiro do não tô certo ou errado não é não é complicado e também temos que ser a espada eu te falo assim tem que ser isso nós temos que ser a espada do Senhor não é meu tio amigo loucaço porque eu tô tendo uma dificuldade em colocar ele aqui por dentro porque você tem que puxar a cabeça dele pra um lado né aqui ó sete um lado que você vai pressupontar né tchau 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 A peça aqui, ela merecia um capricho a mais. Você vê aquela dobrinha que eu fiz ali, ela já me garantiu aqui agora, para rematar o serviço. Aqui eu posso dar um pequeno, vou dar uma pequena peça na peça. Os perfeitos de espécie, nós trabalhamos. Então, vamos lá. Bem arrematadinho, escondendo a ponta. Mas para você ver aí, a gente procuramos, né? Esse que demorou um pouquinho a mais, não tem problema nenhum. Esse punho aqui é um dos mais complicados que tem, você vê que ele é cheio de... E antes de você desconectar esse aqui tudo, você vê que só subiu a chupetinha de dentro aqui, ó. Esse aqui fica para fora mesmo. Aí você vê que ele ficou batendo demais a cabeça. Para subir um punho desse que é um punho mais enjoadinho de mexer, né? Depois, se você quiser, é só você dar uma pequena passada no local com o polinho por cima, né? E o ferro bem grande... E o ferro bem grande...